Você planeja sua vida toda até os seus 90 anos, mas vai que... Ou você esperava um filho só, mas vai que... Ou, então, é... Agora você pode descobrir um talento escondido aí dentro de você, né? E vai que... Que loucura! Ou vários, né? Porque a vida é assim. Você nunca sabe o que vai acontecer. Por isso, faça um plano de previdência da Bradesco Seguros. Você começa hoje e usa quando quiser. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter.